Música TBC Esporte de volta em conjunto com a TV ALEGO, com a RBC AM 1270 e também com a Rádio Brasil Central FM 90,1. Obrigada pela sua companhia aqui conosco. Agora a gente fala do Goiás que no sábado perdeu para o Bragantino fora de casa, completou uma sequência de oito jogos sem vitória. Vamos ver como foi. A primeira chegada foi Esmeraldina, quando Caju acionou Rafael Moura, que não conseguiu completar na área. A resposta paulista veio com Claudinho, que bateu forte de fora da área, mas mandou ao lado do gol. Aos 21, Edmar finalizou rasteiro da entrada da área e Tadeu defendeu sem rebote. Após cruzamento de Aderlan, Arthur apareceu livre na área, mas pegou mal e mandou para fora. Novamente Arthur, aos 28, fez boa jogada pela direita e cruzou para Claudinho, que cabeceou no canto e a bola saiu raspando a trave. Aos 46, cruzamento da esquerda. Caju tentou afastar de calcanhar, mas mandou contra o patrimônio. Tadeu tentou afastar com tapa, mas acabou bloqueado por Ítalo, que mandou para as redes. Red Bull Bragantino 1 a 0. No tempo, após levantamento para a área, Ítalo furou na bicicleta e Arthur emendou de canhota na sequência, acertando a rede por fora. Em seguida, Claudinho acionou coelho, que pintou dois marcadores e bateu por cima da meta goiana. Após escanteio da esquerda, o goleiro do Bragantino não afastou e a sobra ficou com Fernandão, com gol aberto, mandar sobre o travessão. Queco acionou Fernandão, que entrava livre na área, mas o atacante deixou a bola escapar no domínio e, em seguida, Vinícius Lopes errou o passe. Aos 37, o Red Bull Bragantino ampliou. Em contra-ataque, Claudinho recebeu na ponta esquerda, puxou para o meio e finalizou com força, no alto, 2 a 0. Já nos acréscimos, passe de cavadinha para Claudinho, que foi empurrado por pintado na área. Em cobrança rasteira de Tony Anderson, Tadeu defendeu e evitou o terceiro gol paulista. E o técnico Ernesto Moreira falou da pressão que vem sofrendo com essa má fase do Goiás, mas sem perder a confiança em uma recuperação. Não tem direito de fazer apelo nenhum, gente. A coisa mais tranquila que tem é trocar treinador do Brasil, pode trocar 200. Se vocês não veem nenhum tipo de evolução na equipe, os resultados estão aí para todo mundo ver. Ninguém precisa ver jogo do Goiás para ver que nós estamos vivendo um péssimo momento. Ninguém precisa ver isso. Qualquer um que não assiste jogo nenhum, que não acompanha, está vendo lá. O Goiás está em último, não perdeu mais o jogo. Agora, para quem está acompanhando os jogos, está observando, se vocês realmente não veem nenhum tipo de evolução, eu acho que é mais do que natural que vocês possam pedir a troca de treinador, fazer o que tiver que ser feito. Eu não estou aqui para atrapalhar a gente. Outro dia, não sei quem falou assim, Anderson, você não ganha um jogo no Goiás desde não sei de quanto. Falei assim, é engraçado, o Goiás não fica em sexto lugar no Campeonato Brasileiro desde quanto. O Goiás não é campeão de uma Série B desde quanto. O Goiás... Tem muita coisa, você pode olhar para os dois lados, para lá e para cá. Eu estava comentando aqui, esse ano eu fiquei 16 jogos invictos, eu tive 10 jogos, 10 vitórias seguidas. E agora estou em uma fase que a gente não consegue vencer e tudo isso passa, tudo é passageiro. A gente tem que acreditar que a gente vai ter força para poder sair. Se é a troca do treinador, se a torcida quer isso, não é muito difícil de acontecer. E aí, Dante, como vencer as explicações? O problema é que, na hora de dar explicação, o Anderson, ele toda a vida foi muito nervoso. Ele não consegue explicar aquilo que ele quer dizer para o torcedor. Essa explicação depois do jogo, ela é muito difícil. Então, assim, quando você tem um treinador mais didático, um treinador que tem melhores condições de falar a respeito do que aconteceu, as coisas podem ficar mais claras. E aí a gozação não é tanta em cima dele. Porque, afinal de contas, qual a culpa do Anderson Moreira? Quais os problemas que o Goiás tem? Os problemas de ter tranquilidade para trabalhar, para ir trabalhando. O jogador que chega tem que pegar preparo físico. O Fernandão está visivelmente, o cara rolou a bola para ele, ele quase caiu de costas. Visivelmente, mal fisicamente. Os demais jogadores não estão bem fisicamente. Esse Claudinho, olha a fumaça que ele faz. Ele deixa todo mundo aí para trás. Ele é muito veloz, está muito bem. É um jogador de 40 milhões. Então, não adianta esse desespero em cima do Goiás. Joga a culpa no Caju. Joga a culpa no goleiro. Um dia o goleiro salva, é o melhor do mundo. No outro dia ele falha, aí já é o pior do mundo. Não existe isso no futebol. O Goiás está mal? Uai, quem não está vendo? O Anderson tem toda razão. Ele não consegue explicar. Por quê? Como é que você vai explicar um time que está só perdendo? Mas, é lógico, assim como ele, tem outros quatro ao lado dele no rebaixamento e tem outros dois fora também que podem entrar a qualquer momento. Mal no brasileiro ter um punhado. Então, não adianta fazer escândalo. Não adianta. A situação do Goiás, Thaís, Daniel, Dante, está cada vez mais difícil nesse campeonato brasileiro e está difícil de sair dessa situação, viu? Não está fácil, não. Com o material humano, com o que o Anderson Moreira tem em mãos, ele dificilmente vai dar conta de fazer esse time render um pouco mais. Vai dar conta de fazer esse time jogar, produzir. E a respeito do conservamento físico, o Goiás está pagando, pagando aquela mixaria, porque você, quando vai comprar alguma coisa, comprar um produto, você tem que comprar coisa de qualidade. O Goiás, quando foi atrás de um preparador físico, ele deixou de contratar o Robson Gomes, que é um baita de um preparador físico, para ficar trazendo um ali e outro aqui. Aí, o time está nessa situação. E o Goiás está pagando caro por isso. Não deixou de contratar o Robson Gomes. Não, ele atendeu o pedido de cada treinador. Chegam 10 treinadores, troca 10 vezes. E fizeram a proposta. Você viu o que? Você está vendo a atitude do Ato São Batista? Está aqui, o preparador físico é o meu. Você pode vir e tal, mas não precisa trazer esse auxiliar. Tem tão diretor no Goiás para isso. Ofereceram para o Robson Gomes o cargo de preparador físico permanente. Ele que não quis aceitar. Ele não quis trabalhar com quem o treinador trouxesse. Então, ele que não quis. Então, assim, essa novela, o Marcelo Almeida já explicou. Eu acho que já está, assim, sanada essa dúvida com relação ao... Mas está caindo pelas tabelas do time, não é, Thaís? Não está? Mas o que vocês acham que o time precisa melhorar? Você não descobriu a pérola, não. Todo mundo está vendo que o Goiás está caindo pelas tabelas. Agora, o que adianta você... Poxa, se a diretoria não quer contratar, não dá conta de contratar, não consegue mais contratar. Conversei com o Arly hoje. Conversei com o Arly. Até estava observando se tinha algum tipo de possibilidade de pegar um Michael emprestado do Flamengo. Fala com o garoto. Poxa, Michael, vem cá ajudar, salvar. Ô, Dante, nós já tentamos duas vezes. Acontece que a primeira o Flamengo não deixou. E na segunda vez, agora, ele completou o número de jogos, não pode. Quer dizer, são coisas que poderiam acontecer. E hoje, vídeo rodando aí também nas redes sociais, né? Foi um assunto bastante comentado de jogadores que participaram de uma reunião, de uma festa. É, então, vamos começar dentro por partes. Vamos pela... Primeiro pelo jogo. Foi um jogo terrível do Goiás. Acho que foi o pior jogo do Goiás que eu vi esse ano. E olha que não está fácil escolher um pior jogo do Goiás dentre tantos que ele tem disputado, não. Acho que o problema do Goiás não é só físico e, com relação à entrevista do Enderson Moreira, está na hora dele mudar o disco. Falar que não é mágico e falar que o time está evoluindo, tem sete jogos que ele está falando. E isso não tem mudado o time em momento nenhum nos resultados, que é o que ele falou que está lá, que todo mundo vê e que o interessa. Sabe por quê, Enderson? Evolução nos treinamentos, achar que o time vai melhorar, vai jogar bem, não salva, não soma pontos. Não tem na CBF, na tabela lá, evolução em treinamento. Você recebeu um ponto por isso. E o que o Goiás precisa é escapar da situação que ele está. E você veio para o Goiás sabendo disso e é o responsável. Por isso que eu estou te cobrando por isso. São sete jogos. Eu não estou te cobrando, não te cobrei na primeira semana, não cobrei na segunda, não cobrei na terceira. São sete jogos. O Goiás precisa começar a vencer. Se o Goiás tem problema físico, que tenha um preparo físico melhor, que tenha um preparador físico. Se o Goiás tem um elenco rachado, que ele saiba identificar quais são os problemas no elenco do Goiás e afaste esses jogadores, que é o que muita gente está dizendo. Que o elenco não conversa, que existem dois grupos. Que tem um grupo que é ligado à diretoria e um grupo que é ligado aos jogadores. Então, que ele identifique para resolver o que ele vai fazer no Goiás. É isso que o Goiás precisa. Não tem uma outra solução. Precisa de atitude, de mudanças. Porque o que está acontecendo agora, com toda essa evolução que o Anderson está vendo, não está resolvendo. Não é à toa que ele recebeu, que ele perdeu mais um jogo. Com relação ao vídeo desses jogadores, jogador que está contundido, ele precisa de fisioterapia, ele precisa de treinamento, ele precisa de descanso para se recuperar, para regenerar o músculo, para cicatrizar. Então, para mim, fora de hora. Não é a hora de jogador que está contundido, estar em festa, seja ela qual for. Com relação à folga dele, os jogadores que estão bem fisicamente, mas que estavam na sua folga, aí é de opção de cada um, cada um faz o que quer. Você viu o vídeo, Daniel? Viu. Quem são os jogadores? Quem são, Thais? Vitor Andrade de Berto. Viu? Eles não mostraram serviço até agora no Goiás. Gente, mas que bobagem. Aí vão para o churrasco, vão para a festa. Mas que bobagem. Bobagem o quê, Andrade? Nossa, que bobagem. Cidadão precisa mostrar o serviço. Ele foi contratado para isso. Você viu ele com alguma coisa anormal na festa? O cara foi numa festa. Gente, isso aí é muito baixo. Isso aí é muito pequeno. Isso aí é se meter na vida particular das pessoas, aproveitando a ocasião, batendo o Enderson Moreira. Ah, não está evoluindo. Como assim? Você não viu o jogo contra o Flamengo? Você não viu o outro jogo depois contra o Flamengo? Você acha que o Goiás evoluiu? Melhorou? Claro que evoluiu. Eu não vejo assim. Pois é. É aquele negócio que eu te falei agora mesmo. Tem gente que olha e não vê. O Goiás foi massacrado pelo Red Bull. Podia ter levado 500 gols. Mas é claro. O Goiás não perdeu. O Goiás foi massacrado. Outra coisa. Mas vem cá. Contra o Red Bull. Você colocou aí uma falha que o Tadeu teria tido. Eu também não vi essa falha. Então você precisa de ver o jogo. Para mim o Tadeu, ele só... Em primeiro lugar, você pode. Para mim o Tadeu, ele só não fez os milagres que ele estava fazendo. Cara, eu não quero entrar nesse tipo de comentário. Porque eu quero ter um respeito para com o colega. Mas a gente está aqui para discutir. Como o Tadeu não falhou, ele deu um tapinha na bola para o cara. A bola chegou nele e ele não teve nem espaço. Do jeito que a bola bateu nele, ele já chegou lá para frente. Então vai buscar espaço, vai dar para a sala. Ele está aí no gol, cara. Lá não tem espaço mesmo, não. Olha lá. Se você observar, quando ele chega na bola, o atacante está mais na bola do que ele. Olha lá. Ele deu um tapinha e jogou a bola em cima do cara. A bola é mais no atacante do que ele. Não, essa discussão aqui está muito sem graça. Não, o problema é com a discussão. Eu não queria... Não, mas eu não quero entrar nesse nível, não. Não, o meu nível de discutir futebol não é esse, não, cara. Bom, gente. Na 18ª rodada do Brasileirão, além dos jogos de Goiás e Atlético, também tivemos outras partidas. A gente vai ver os gols agora. O Ceará venceu o Coritiba de virada no Castelão. Eduardo Broch errou na saída e Rodrigo Muniz aproveitou no primeiro minuto. O Vozão empatou com o cruzamento da esquerda, completado por Vina. No início da etapa final, Kleber cabeceou no travessão e, no rebote, Eduardo virou. Ceará 2, Coritiba 1. No Maracanã, o Fluminense bateu o Santos. Levantamento da esquerda, desvio de Fred e cabeçada de Lucas Claro no cantinho para abrir o placar. O Peixe empatou quando o Marinho antecipou a marcação e completou o cruzamento da direita. O Fluminense voltou a ficar em vantagem. A defesa afastou após cobrança de falta e, de entrada da área, Michel Araújo cabeceou. E, também de cabeça, Nino completou para as redes. Nos acréscimos, Ganso teve finalização defendida, pegou o rebote e passou para Marcos Paulo dar números finais. Fluminense 3 a 1 no Santos. Na Arena da Baixada, Thiago Heleno lançou Carlos Eduardo, que dominou no peito, fintou o zagueiro e bateu cruzado no alto, fazendo um belo gol, o primeiro do Atlético Paranaense. Porém, na etapa final, virada do Grêmio. Cruzamento da esquerda, Santos espalmou e a bola bateu em Thiago Heleno, terminando nas redes. Gol contra. No finalzinho, o chutão de Paulo Vítor virou lançamento. A defesa deu bobeira e Ferreirinha completou na saída do goleiro. Atlético Paranaense 1, Grêmio 2. No Beira Rio, líder e vice-líder fizeram um confronto eletrizante. Logo no início, Isla foi desarmado na área, Patrick rolou e Abel Hernandes fez o primeiro do Internacional. O Flamengo empatou pouco depois, quando Pedro recebeu, arrancou e bateu rasteiro no cantinho da entrada da área. Após nova falha da defesa carioca, o Inter voltou a ficar na frente. Gustavo Henrique recuou mandando em cima de Thiago Galhardo, que dominou e fuzilou. Inter 2x1 e 15º gol de Galhardo, artilheiro da Série A. No último minuto, Gerson lançou do bico da grande área e Everton Ribeiro desviou de cabeça, mandando no cantinho, Inter 2, Flamengo 2. Lembrando que ainda tivemos um empate sem gols entre o Atlético Mineiro e o Esporte no Mineirão e também a vitória do Corinthians por 2x1 sobre o Vasco no Rio de Janeiro na semana passada. Hora de ver a classificação da Série A. A gente tem ali o Internacional na liderança agora com 35 pontos, seguido coladinho ali pelo Flamengo, o segundo lugar que também tem 35. O Atlético Mineiro está ali na terceira colocação com 32. O Fluminense é o quarto com 29. Em quinto, São Paulo com 27, mesma pontuação do Santos, que é o sexto. Em sétimo lugar, o Palmeiras com 25. Em oitavo, o Fortaleza com 24, seguido pelo Grêmio, que também tem 24. Em décimo, o Ceará com 22. Em décimo primeiro, o Atlético Mineiro com 22. Em décimo segundo, o Esporte com 21. Em décimo terceiro, o Corinthians também com 21. Em décimo quarto, o Bahia com 19. Mesma pontuação de Bragantino e Botafogo. E abrir na zona do rebaixamento, o Vasco com 18 pontos. Atlético Paranaense com 16. O Coritiba vice-lanterna com 16. E o Goiás na vigésima posição com 11 pontos, Daniel. É isso aí. Não tem muitas alterações. Acho que a única situação que muda nessa tabela é o Corinthians vencendo, que deu uma escapada ali da zona do rebaixamento. Está na metade da tabela. De resto, tem essa briga interessante entre Internacional e Flamengo, que jogaram esse final de semana. Mas nada mudou muito. Não sei se vocês têm alguma observação. A observação que eu tenho é que o meu cunhado está assistindo aqui. Eu tenho que mandar um abraço para ele. Grande Renato, daqui a pouco tem Vila Nova, está assistindo a gente, Renatão. E, gente, quantas falhas escandalosas no campeonato neste final de semana. Aí cai tudo em cima de Goiás e Atlético. Poxa, cada perna de pau deu cada canelada nesse campeonato. Então, não adianta querer crucificar só os times goianos. Então, segura aí na audiência que a gente vai para um rápido intervalo e volta já. E aí